We wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas and a happy new year Oi pessoal, tô com a mesma roupa de ontem, mas é um novo vlogmas e tô aqui separando as coisas pra gravação de vídeo de novo Na verdade até comecei a gravar, vou mostrar pra vocês, tô separando aqui algumas coisas, ali em cima também já tem algumas coisas adiantadas pros vídeos Eu tô com uma cara de sono porque são 8h30 da manhã e eu já levei criança na escola, já acordei cedo, fui dormir tarde, tô com uma dor de cabeça E a maquiagem não saiu direito, mas é isso, estamos sem luz, acho que, sem luz não, estamos sem internet, tô sem rede no telefone também Queimou fiação aqui perto de casa E é isso gente, mais um dia de vlogmas e agitação aí do final de ano Final de ano chove, chove pra caramba Eu tava costurando, fazendo algumas coisas, fazendo almofada pra fazer a decoração aqui da minha sala E aí eu queria almofada de Natal E aí eu achei, não achava as almofadas que eu queria, aí eu falei assim, não, vou comprar tecido, vou costurar, vou fazer minhas próprias almofadas Vou falar nisso, eu já fiz uma almofada que tá aqui no canal, que são almofadas usando eco bag, que às vezes você vai jogar fora e tal Mas eu queria uma mais bonitinha Aí eu fui comprar uns tecidos, vou mostrar pra vocês, e tava costurando, feito até uma almofada, só que eu achei que o tecido ficava um pouco torto Que é o oxford, e aí eu vou mostrar pra vocês direito, esticadinho Que aí eu fui comprar um que era estampado assim, liso Quando eu vi esses aqui, eles são tipo a almofada Olha, olha como que eles já são a almofada, eles já vêm com esse desenho, no caso aqui tinha mais uma, que eu já fiz a almofada E o metro dele tava 10 reais, se eu não me engano Ah, eu acho que era isso Então assim, são três almofadas, né, pra quem sabe costurar e tal E aí eu comprei, aí eu já cortei aqui primeiro, né, vou mostrar daqui a pouco Também comprei um tecido que tava nos retalhos E aí comprei vermelho pra poder fazer, botar na minha cama Também tava acho que 8 reais o tecido, eu comprei um metro e meio, se eu não me engano Consegui fazer duas fronhas e tem mais um pedaço do tecido aqui Que eu não sei o que eu vou fazer Peraí que eu vou mostrar a almofada pra vocês Aqui ó, essa daqui já é pronta Eu vou colocar depois dentro de alguma coisa E é isso Então gente, comecei com a faxina aí dessa prateleira, né E eu fiz esse arranjo, mas no final das contas eu não gostei Tô colocando as coisas que eu tenho de Natal Queria colocar esse quebra-nozes ali Agora chegou a hora de trocar as minhas cortinas E trocar por uma cortina que, na verdade, vai combinar mais com a decoração Gente, minha cabeceira de cama caiu Eu ensinei, né, a fazer aqui Mas eu preciso colocar ela de volta na parede E tá muito difícil E agora eu tô usando a cama também encostada na parede E é isso, eu arrumando a cama e passando um pouquinho Porque ficou super amarrotado E eu fiquei com uma raiva porque a cortina está super amarrotada também Agora eu tô limpando a minha mesinha de cabeceira Eu coloquei essa árvore Pessoal, foi assim que ficou, ó É... Eu não tenho muita coisa de cama, então Na verdade é isso aí que eu tenho E tá bem amarrotada aqui O blackout tá horrível Mas vou deixar aí que vai melhorando É... Essa... Essas fronhas foi eu que fiz, costurei Essa almofada também Essa aqui eu ganhei no meu casamento Cinza E essa mantinha que eu já tinha Eu queria uma vermelha pra combinar com as almofadas Mas... Ainda não tenho Aí resolvi colocar aquela árvore de Natal ali pra dar um toque especial Agora chegou a hora de finalizar A minha sala Na verdade eu acho que ia finalizar E aí eu tô colocando as mantas que eu tenho Gente, eu já falei Eu tenho criança em casa Então eu não deixo meu sofá sem manta Porque eu não É... Impermeabilizei ele E... É... Dessa vez vou colocar só essas almofadinhas aí E agora tô finalizando as minhas decorações ali no rec Troquei ele um pouco lá em cima Pra colocar as fotos que tava no rec Que eu não queria guardar E tô arrumando a minha vila de Natal Que o Nicolas toda vez bagunça E... Depois eu resolvi colocar os piscas Que estavam no lado de fora da casa Dentro de casa E isso eu aí Antes eu testei tudinho Isso eu aí colocando Na maior dificuldade E aí vocês vão ver Gente, eu ia colocar os piscas aqui Coloquei tudo Passei por dentro Ali Eu testei antes de colocar lá Porque deu um trabalhinho E... Não funcionou Depois que eu coloquei lá Só tem um pedaço funcionando Não sei o que fazer E eu não sei se eu vou colocar de novo Ia ficar bonito Mas acho que eu não vou colocar mais Agora é hora da mesa Que eu não tenho muita decoração Sempre fico doida pra fazer Mesa posta e tal Mas como minha mesa é pequena E só tenho isso É isso mesmo Pra seguir, pessoal Colocar as luzes lá E aí O que vocês acham? Coloquei o LED vermelho Aqui só Pra ver se dá um destaque legal Mas não sei se eu tô gostando Ó, lá em cima Coloquei Essa plantinha ali Que eu acho que eu vou tirar Que eu tô achando demais Os meus enfeitinhos Que eu ensinei aqui E essa árvore de Natal A minha vila O calendário do advento A minha árvore Aqui tem umas letras penduradas Mas é porque eu tenho que tirar Que eu não sei onde vou colocar Aqui eu deixei As nossas botinhas natalinas Ali tem uma árvore de Natal também Coloquei o meu paninho de sempre E as minhas almofadas Que eu queria colocar Queria, na verdade, usar o sofá sem manta Com uma manta decorativa aqui Mas, como tem criança Não manda impermeabilizar O sofá vai ficar assim mesmo Esse é o tour do quarto das crianças Tá no canal da Nicole Se você quiser assistir Não esquece de deixar seu like De se inscrever E me seguir em todas as minhas redes sociais Tchau